Olá, meu nome é Lisiane Ferraresa, eu sou médica veterinária, clínica geral e ultrassonografista aqui na Bishmani. Você sabia o quanto é importante a avaliação pediátrica do seu animalzinho? Aquele filhotinho que você comprou, que você ganhou e que você não sabe absolutamente nada em relação à vacina, vermífago, alimentação? Então, isso é uma avaliação pediátrica. Ela é importante para avaliar se o animal está em condições de receber vacina, se ele está desverminado e para tirar todas as suas dúvidas em relação a como alimentar, a como ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo, dúvidas sobre castração, vacinação, enfim. Aquela consulta geral do pai de primeira viagem. Então, se você se identificou com isso, marca uma consulta aqui na Bishmania que a gente vai te ajudar a sanar todas as suas dúvidas e a gente vai ter o maior prazer de conhecer o seu novo amigo. Aqui a gente tem plantão 24 horas, profissionais super qualificados e muito carinho e amor para vocês.